Eu sinto, eu sinto muito te informar Valdemar, mas não, não foi forte dessa vez também Daer está sempre um passo à sua frente Ai, ai Oi, Mad, por que você está triste, cara? O que é a próxima ação aqui? Pai, a gente caiu direitinho nessa, né? Ah, que horror, Mad Que horrível, horrível, adorei Pra vocês aí Ah, então tá, gente Se quero direitinho Porque se importam comigo Eu sem preocupação de vezes pra construir uma piada Melhor jeito, abusar da confiança das pessoas Então tá, gente Última live do ano O que significa bosta nenhuma Porque 2021 vai continuar essa mesma cagada que a gente tá E nada vai melhorar E a vida é uma merda É isso aí Mas pelo menos a gente tem Demi Kids, não é? Uau Vamos parar com a... Vamos parar com a música feliz Que aqui ninguém pode ser feliz, não Bom, tá Hoje eu não tenho que me preocupar com os gatos Pois os meus estão dormindo aqui atrás de mim Awww Awww Dois fofos Deixa eu ligar o som Ok, agora temos o som de Demi Kids também Uau Som de Demi Kids Eu perdi toda a lore de Demi Kids De umas duas lives atrás Uuuuh Uuuuh Da Eri Aconteceram algumas coisas nesse jogo Nas últimas duas lives Eu acho que o principal É que a... A Lena e a Amy morreram Bateram as botas Eu sei que o andar tecnicamente não é nada Mas eu gosto de começar Um novo ciclo tem meu próprio significado pra isso Que bom Eu... Eu fico feliz Pra mim É só tipo Ah, eu... Amanhã eu continuo trabalhando Eu vou... Eu vou acordar Eu ainda vou estar de quarentena E eu vou ter trabalho pra fazer, sabe? Ah Está lá, eu estou mandando a mensagem Eu ia mandar no final da live Mas eu posso mandar agora também Está lá, o Grinch todo novo Desculpa, gente Awww 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 Que lindos gatinhos Eu estou vendo a foto que tu mandou, Maid Eu vou mandar Eu vou mandar no Discord Ah... Como é que manda a coisa no Discord mesmo? Aqui Eu vou mandar no Discord uma imagem pra vocês Mandando bate-papo mesmo Isso é pra vocês Todos do Discord E daí eu vou... Vou botar na live também Porque... Porque não Aqui eu já vou... Estou aqui Vou adicionar A imagem Antes de eu trocar já Procurar Cadê? Não, é... Downloads Cadê? Aqui Põe isso na tela Aqui, ó Isso é pra vocês Isso é pra vocês Isso é pra vocês Isso é vocês Vocês me deixam feliz Eu estou feliz com vocês Feliz Mano, agora Que eu não vou ficar hoje Até hoje eu escrevo Coisa no chat Errado Porque eu confundo Galeria com galera É, por isso que eu troquei O nome da... Do galera Ahn Depois daquele vídeo Que a gente fez Que não ficasse feliz Eu te dava uma porrada Papo, obrigado pela Pressão Pra apreciar o vídeo Hum Eu apreciei muito o vídeo Fiquei muito feliz Tá, agora Agora eu tiro isso daqui Agora Agora eu não quero mais Agora eu estou triste Não fale comigo Eu estou triste Meu tipo de amor É diferente É um tipo curioso De amor Então tá gente A gente parou Nessa cidade Da última vez Deve fazer se eu chorar De uma forma ou outra A gente tá na cidade Aquela cidade secreta lá Entre uma live e outra Eu fundi Mais bichos com Jesus Então o Jesus está Um pouquinho mais forte É o Jesus mudou um pouquinho Também da Eri Jesus está um pouquinho mais forte Bale está um pouquinho mais forte Também Eu planejava colocar um gato atropelado No Super Star Wars Mas eu decidi fazer aquele vídeo Eu achei uma escolha melhor Eu achei melhor Jesus de puder Bale está um pouquinho Um pouquinho mais forte E eu treinei um pouco o leitinho Então o leitinho está parrudo Para a gente poder usar ele Para bater nas pessoas Mas eu estava curioso Com uma coisa E eu não sei se a gente Eu não sei se é seguro fazer isso Eu não sei se eu deveria Mas eu queria ver o que acontece Se... Só ver o que rola, sabe? Se a gente misturasse O leitinho e a aguinha Será que... Será que vai... A gente vai... A gente vai criar o Peek Horny Esse 3 ataque mágico e 3 de sorte Dói na alma Bale não precisa de ataque mágico e sorte Bale tem músculos A gente vai possivelmente criar A criatura mais horny desse jogo Que é misturando o leitinho e a aguinha E eu estou com medo É isso que sai dos dois Então Ok O que que... E vamos tentar o contrário Vamos tentar o contrário Cadê? A Sucubus E o Incubus Oh Oh Oh, uau Eu estou bem confuso Gente, qual dos dois parece mais Horny É o elefante Ou Esse tarado aí Olha esse tarado É a deusa da fertilidade É um... Parece tipo... Eu acho que é um... Tem um... Tem tentáculos Atrás dessa água O Cibus tem energia de fudência extrema É E esses olhos Esses olhos São os olhos que... Que olham tu trocar de roupa No teu quarto Da janela Existe uma Catgirl Furry peituda Como demônio nesse jogo Não faço o menor ideia Como pegar ela Porém ela aparece como NPC Na cidade do deserto Eu fico feliz Que ela não apareceu Então Parece um Incubus Que vai numa onda do mar Tá Vamos... Vamos fazer esse tarado Se eu parar Eu vou sonhar com isso A fusão proibida Leitinho com aguinha Sai essa porra Que mágica Que mágica Que mágica Distrair é Tu distrai bem Tu é bem Distrativo Purge E Cicloburst É isso aí Mail appeal Claro Qual é o nome Dessa porra Que só vou dormindo Que tem que tomar No teu cu Médio Tu vai dormir Depois da meia noite Água com gás Água com gás Eu não sei se cabe A gente só tem Oito Oito caracteres Mas dá pra ser Tipo Dá pra ser Fazer uma gasosa Dá pra fazer uma gasosa Viagra não é uma bebida Lucas Eu acho que a gente pode Acho que a gente pode ir com a gasosa Eu acho que a gente pode ir com a gasosa Gasosa Bem-vindo ao time Tu vai ficar ao lado do baile Pokémon clover Não Usa Repel Charme Tchau Valeu Falou Drogas Tô fora Pego Jesus E vou embora Ok Uh E um baúzinho aqui É uma Holy Orb Caralho Hein O que vocês estão falando Vocês estão falando muito Eu tô preocupado Tem um Pokémon chamado Demi-Wifu Oh não Pokémon Clover Cursed Oh não Vocês estão fazendo psicologia reversa Pra eu jogar Pokémon Clover Oh não Vai Bale Acaba com eles Oh o Bale não acaba com eles Ok A gasosa deu mais dano que o Bale Como é que é Au Au isso é tanto dano Provavelmente vai ser banido Se você jogar Ok Não Não vou jogar Pokémon Clover Joga Pokémon My Ass Seu você nunca usou as Guns Eu tô guardando Pra usar no momento certo Pokémon Clover É Pokémon My Ass Em Crack É escrutiça elevada a mil Meu Deus Ah É Stat Boost permanente Eu não sabia que era permanente Porra Vamos lá É no Boost aqui Guard Gun Mais defesa Quem precisa de mais defesa O Bale é o tanque né Isso Vamos dar uns pro Jesus também E mais um pro Bale É isso aí Ataque Gun Jesus precisa de mais ataque E o Bale também O Bale sempre precisa de mais ataque Lock Gun O Bale desesperadamente precisa de Lock Gun O Bale precisa de muita sorte Magic O Jesus é o que tem o médico mais forte Então vamos dar pra ele Magic Spray Guard Spray Resist Gun Rez Quem O Bale Dá pro Bale Na dúvida dá pro Bale Tudo como vou passar o novo Se eu quiser entrar o carro mais tarde Pra eu não fazer companhia Eu não Eu não sei o que eu vou estar fazendo também Eu vou estar Sei lá Me preparando pra ir dormir O que é Speed Gun Mas dá pro Jesus O Bale e o O Bale e a gasosa Já são bem rápidos Mas quantos eu tenho Ok Ok Era isso né Acabou as Guns As representações de minorias em Pokémon Clover Não são nada lisonjeiras Hum É parece bem bom esse Pokémon Clover aí Ah é bosta Eu tô com medo mas eu tô muito curioso Não precisa se basear no Espermatozoide Legal Eita porra Isso é bastante dano Ainda bem que foi no Bale Que mané dormir Quem faz isso em 2020 Quem dorme em pleno 2020 gente Ai ai Rato topeira nu Eu adoro rato topeira Aquelas topeira pelada Essa raiva foi feita pelo povo do 4chan Então só pode ser ótima né O meu medo é gostar O meu medo é gozar O que? Ah é pra cá Vamo lá Uma bunda com grama crescendo do cu Legal Legal Parece Parece bem divertido Um jogo Um jogo pra família Ok Isso aqui é o deserto Que tu falou Lucas Tem que deixar o baile com todos os statuses em 99 Eu pensei em fazer isso Mas aí ia ser Acho que ia ser roubado demais Eu ainda quero tipo Eu ainda quero tipo Não matar os bichos tudo em um hit Talvez Tá Vamo lá Ó aqui tem o time rift Eu ainda tenho uma corrente Vamo lá Joga minha última corrente no time rift E um stars é uma bomba Que evolui pra um terrorista Ótimo Esse jogo é bem feito O jogo pode ser bem feito E ser terrível Ó mais uma speed gun Pra gente usar depois Pra cá Pra cá Ah meu deus Pedra Tem uma pedra Quebra essa pedra Jesus Não eu sou Não sei que porra é essa Mas eu peguei Oh A gente entrou na área do Evangelion Gente A gente entrou na área do Evangelion É isso Vai gasosa Você simplesmente vai pra esquerda Ah eu não acho que essa versão A versão light visita essa área Ah ok Estamos em território Não explorado pelo Lucas Foi justo lá que meu starter evoluiu Pela última vez Ah vai ver então Jesus vai evoluir O cara vazou O cara foi embora Thunder Ring Legal Os gatos acordaram com meu espirro São um pai horrível É médio Tu não sabia que tu não pode ter Funções corporais Quando tu tem filhos Meu deus gente Esse jogo parece tão bizarro Eu não vou jogar Essa merda Ow Parem de bater em mim O seu starter já evoluiu Até o máximo Uma religa pra fazer Eu acho que não A não ser que tenham Evoluções alternativas Porque Você pode dar ataque Pra demonios com o baile Ah ele tem um Uma mágica que aumenta O ataque né O meu starter no Ah Isso é uma Uma vila Ok O meu starter no No meu jogo De quando eu era criança Ele tá diferente Desse aqui Esse é Volcanville Ok Por que que a música É tão desesperadora Nessa cidade O tempo sombrio É depois de Mural Town Ok Obrigado pela informação Ó Ataque Gun Meu deus Tem por tudo né Meu deus Realmente Foi feito Pelo 4chan Ah Isso é pra fundir Relíquias Não Isso é pra fundir Demônios Ok Isso tá diferente Beleza Poderia ver o futuro Uau Olá Charmander Guia do Dark Lord Servia Com tremenda Força e coragem O testamento O Espírito do Guia Vou colocar Um ícone Dado para o Lord Lucifer Ah Uau Você perdeu Muito item escondido Eu imagino Eu imagino Mural Town Depois de Monte Gills Meu deus Tá Então a gente tem que ir no Monte Gills Aí a gente vai pra Mural Town E daí depois de Mural Town Tá o O Tempo Sombrio Certo que a gente pegou um Revive Orb Uma pomada E tal Não informei nesse jogo Que ajudaria muito você Ah É Pode ser quente para humanos Mas eu adoro Dark Lord Dark Lord Dark Light Bons amigos Nós somos descendentes Do Guia do Dark Lord Oh Uau Aqui um hotel Clínica Ninguém tá inconsciente É Ninguém nunca mais foi inconsciente Ah Aqui é pra treinar Legal 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 Não quero treinar agora não Hello Sim Vamos dormir Ah Mais alguém aqui Não Vamos embora Os templos estão localizados Duas cidades depois Hum Eu vou ter que fazer Essas são mais difíceis Vou ter que doar um dos gatinhos Oh não Por que não tem Vocês não estão com condições Pra ficar com os dois Dark Tempo ou Light Tempo Ah Energy Cube Eu tenho 99 deles Ah Eu devo ter comprado na última Ok Ah Vamos comprar umas Revive Org Meu Deus Eu não acho que eu vou precisar De muita Revive Org Mas vamos comprar umas Só pra garantir Demo Fire Map Vamos comprar isso aqui também Aham Aham Vamos lá Que agora eu tô com pressa Essa porra Eu queria poder doar meus gastos Mas ninguém nessa cidade Porque é eles Meu Deus Meu Deus Que cidade é essa Tá Pera aí Aqui a gente sai dessa A gente Tá A gente viu basicamente A cidade toda né É Aqui é Ah É Tá Tá Cobrimos a cidade toda Vamos lá Oh Itenzinho Mais um ataque gun Estel morreu Oi Não Pera Morri Essas dadas só existem Pra dividir o centro de fusões Entre as duas Por não ter espaço suficiente Pros dois Hã Tá Meu Deus Corvo estranho A live tá ok gente Pra mim tá ok a live Caiu pra alguém Lord Shah Quem é o Lord Shah É o pássaro Ou o cara grandão Blood Tá O Lord Shah Deve ser o cara Ah Por que que isso deu tanto dano A live tá bem Aqui tá normal Então tá Eu consigo existir É só isso que eu peço A live tá tolerável Só tô 50% de ficar Acordeando Nela Que atenção É importante Compreensível Incompreensível Ah Vamos dale Eu ainda tô com o repelente né Não apareceu nenhuma mensagem que acabou Raycon Tipo os fones Ah Esses são os meus novos Raycons Gente Eles tão Patrocínio da Raycon Hoje Pode um centro de fusão Por cidade É isso A cidade Isso é muito pequeno Ah Eu não sei se é normal O gato frial De começar a mear Do nada Cada segundo Sim É normal Eles literalmente Só gritam Vale Isso chegou a 10% Do poder dele Ah Ah ok Só se Só se uniu Ela mais Beleza Qual é o nome Do Raycon Gado filho É carente Gente de novo Eu quero mencionar Mentos Não é uma bebida E se Raycon Tá com cara De Eu tô pensando Alguma bebida Que tem várias cores Tipo Tipo Tang Tipo Tang Eno Eno é bom também Ah Foda-se Vai Tang Raycon Não Mas é Tang É Raycon Mas é Tang Orange Cadê o Tang Tá aqui o Tang Caralho Tang é bom Esse pau Devia botar o Tang Na frente No lugar Da gasosa Vamos ver aqui Gasosa Não Gasosa Tem mais ataque Que Tang 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 é melhor No geral Mas a gasosa Vai só dar porrada Então tá Tá de boa Parece os vírus Do Dr. Mario É Pois é Vambora Outra coisa Naquele lugar Da cidade Ah Ah Interessante Eu ainda quero Não achei aquela Aquela tartaruga Iceberg Lá A bala Queria Tudo que importa É o ataque Exatamente Ah não Botou o bala em coma Ok Não foi Eu não sei O que eu faria Se o bala Não tivesse 999 de vida Porque os bichos aqui Dão muito dano Eles começaram a se matar Agora Desse Porque Ah Estão se pegando Oh Hora de ligar Mais um Mother Repel Charme Vai Yey Que Ah Isso Abre Gaias Ring Ah Outra coisa Pra fazer Relíquia Que tu falou Lucas Mais um First Strike Isso Fazer o ataque Primeiro Tipo um Quick Claw Ah Outra Ah Tá Aqui é a Segunda Vila Beleza Holy Orb Full HP Recovery Pra Party Sim Por favor 10 Por favor Ok Revive Jam Full Revive Ah Tá de boa Tá de boa Estou se batendo muito forte Porque eles não se acostumaram a brigar com outras Na verdade O pacote Estiver Em como Toda essa aventura É só um sonho A clássica Vai ir pra O caminho que Pokémon não quis ir Não teve coragem Ah O que tem aqui Casa de alguém Olá O Charmander Eu lembro de quando eu vi os rumores Tinha um portal do tempo no Dark Temple A gente vai ter um portal fácil acesso pro Dark Temple Isso eu gosto Que porra é essa Eu nunca vi esse lugar Item Tem Oh Ok Repelir Oh Size 2 Ah Isso aqui é um Chip Quero Quero Por favor Repelir Todos os bichos Todos os inimigos Todos eles A Tartaricebergs Consegue ao fazer fusões Ou fazer o quiz daquele cara que viaja pra algumas cidades Ah Todos eles Eu vou ver Se eu sei o que é o seu pai curva agora Fica de olho neles Mad Cuida desses gatinhos Eles são muito preciosos Se me adianta consegue A cara Eles são light Na Time Tower Sim É umas músicas Tipo Muito Frenética Pra Uma cidade Power Items Show de bola É Eu já fundi uma espada Com o Veluz Samueral Town Onde os Power Fills originaram Uau Interessante Valhalla Soa com um lugar maravilhoso Realmente Tu só precisa morrer Pra chegar lá Aqui é a fusão Aqui é a fusão de Power Lab Fuse Jesus Fundo de Jesus Com alguém Oh Tem várias coisas Avalanche Thunder Wall Stone Wall Ice Wall Muitas paredes A gente pode fazer Da água Filtrada Também O que vocês estão falando Gente Qual é a skill Que mais combina Com Jesus Eu só queria uma história Que no final O protagonista Entra em coma No coma E acorda do coma Da vida real Meu Deus Ah Vamos dar uma avalanche Vamos botar um anel Se filar que tem Deixar Para a rainha Se filar que tem Deixar Para a rainha Jesus A gente botou um anel Em Jesus E ele aprendeu Avalanche Aqui ó Vamos esquecer Ah Esquece Reflect Nunca vou usar essa porra Tá Não quero mais fazer isso Cansei Sem agora Falou Vald Bom fim Bom Boa virada De ano Pra você Tenha um bom Bom Ano Aqui a gente pode dormir De novo Show Sim Me deixa dormir Esse é o plot Do Drone Life Eu não sei que jogo é esse Mas spoilers Ah é pra cá que eu venho Ok Ah eu tinha que botar O O repellent Eu tenho espaço ainda Droga Eu tenho que tirar Algum deles Ah Eu tiro um desses O que o lock boost faz Mais storage Tá eu preciso disso Tiro o femtok Femtok Não vai ser suficiente Droga Eu vou ter que tirar um desses O que o res chip Res mais 10% Ah mas 10% de resistência Tá Pode crer Tiro o guard Tip E bota o repellent Sim Perfeito Repellent Estaca com repellent plus Mas eu não tenho repellent plus Tiro No mundo de pokémon A humanidade extinguiu Todos os animais E as crianças Crianças Como saíram Desenvolver As cientistas Criaram criaturas Artificiais Para fazer a companhia Se virou febre Agora o mundo é assim Eu acho que tu devia postar Essa teoria Num fórum Meu Deus do céu O que que tão virando Esses bichos É um cavalo de troia Essa porra Meu ele não morreu Que isso é só uma mulher É Daí é só uma mulher com arco Eita caralho Tá mas olha Olha a porra do Ed Lord Que tem ali na direita Olha essa porra Esse é um bicho Que eu ia achar muito bala Na primeira vez que eu joguei Ah Tá Tu usa Rio Max Porque tu tá quase morto E vocês dois batem Jesus Tu tem que ser mais rápido Muito bem Jesus Boa Venom Blade Ow Ow Porra bicho Assim não dá Hein Cavalo de pau Mulher com arco E é de Lord Mil por cento Que trio Que belo trio Ah Ah Ok Jesus Meu Deus Os apóstolos Após a crucificação Meu Deus Ah Tá Mete um real Ai Como é que tá o Gasosa Não tá tudo Não tá tudo isso Né Vale Cura mais um pouquinho A gasosa Isso Por que que eu tenho que descer Até a gasosa Toda vez Ok Ok Vamos lá Porra Não era pra parecer bicho nenhum Eu tô com repelente E com Time lift Usa a chave Time key Sim Uau Meu gato entrou num buraco Dentro da minha cama Que eu não tinha noção Da existência Provavelmente Foi ele que fez O buraco O que tem aqui Quebra essa pedra Huge relic Uau Huge relic Quase só tem uma Foda-se Só uns itens Jogados aqui A nada Meu Deus Essa mulher na Pro Beta É a mulher Planta na Pro Beta Agora não sei se é Pro Beta Ou Pro Vita Enquanto eu estou atacando Eu vou pesquisar Pro Vita É Pro Vita Tem um mundo muito mulher Nesse jogo Não parece ser do De um Lolicon Ou um Hentai A mulher do arco Tava bem ok Até Não tava nada Absurdo Ok Bom A gente vai ter que curar Um bicho novo Rio all Só dar tipo Um monte de Rio all Aí ó Todo mundo Vida cheia Daí a gente Só mete um Mete uns mana shake Aqui E é isso Aí ó Hype demais Vamos lá O que é isso Hora do boss Hora do boss A jornada do dark lord Começou deste tempo Show O que tem O que tem pra mim aqui Vai ter mais uns bichos Absurdamente fortes Pra eu tomar um pau deles Dizem que o dark lord Tinha um guia poderoso O meu guia poderoso Algumas coisas Tá selada Dentro do dark temple Que apenas dark lord Me arrola Tá Uh Femtock plus Uau Ai não Pio charm Vindo Minha cama engoliu o gato Ou não Salva ele Salva ele Você tem que mergulhar Na sua cama Pra salvar ele Meu talk plus Ótimo Amendo do ar Que ia ser aquelas personagens Fodonas Até se envolver Com o protagonista E virar uma inútil É É exatamente Ahn O que tem aqui do lado Sei que tem alguma coisa Escondida aqui do lado Ou eu vou pegar o outro Agora O outro Baú Pra mim Só pra mim Uau Tem uma carta Dentro da caixa Do tesouro Pacoca Leia a carta Não posso reclamar Porque terminei E jogou com duas loiras Você perdeu Lore importante Estel Eu falei com Todo mundo Que tinha aqui Dark Lord Ah eu não lembro A voz que eu dei Pro Dark Lord Acho que ele era Tipo super tio Né Como caralho Eu vou tirar o gato Daí Chama com comida Ah Pacoca Lord Light E eu Vamos criar Valhalla Mas mesmo se nós Criarmos O mundo perfeito Vai eventualmente Ser corrompido Mas de boa Eu não tô preocupado Com isso Com o passar do tempo Por hora Pera Mas o tempo é Tanto a chave Para a criação E o O vassalo Da destruição Não Não é vassalo É o Receptáculo Para a destruição Sei lá Foda-se Eu não me importo Pacoca Se você tá lendo Essa carta Significa Que o tempo Agora é Uma ameaça Para ambos O seu mundo E o Valhalla Nossa Criação Dark Lord É maconheiro Tira o gato Com o desenho Do pitot Se eu Funcionou a comida Viu Eu falei Sou dono de gato Também Eu sei como é Que é Eu estou falando Que eu falei Detalhes exclusivos A versão light Para dar mais contexto A história Tá mas a gente Não tá jogando A versão light Lucas A gente tá jogando A versão dark Eu quero saber O que a versão dark Me conta Pacoca Saiba que Você e seus amigos Estão destinados A salvar ambos Dark Lord Mas de boa Cara Nem esquenta Tá tranquila A caixa do tesouro Contém um testamento Pacoca pega o testamento Meu Deus Eu sou o herdeiro Do dark lord Agora Bifrons Posso deixar você Eu não posso deixar você Pegar o poder das trevas Demi Kid Quem é você Ah é só um cara É Há muito tempo O império esperou Para que o poder Fosse dele Eu o poderoso Bifrons Eu vou esmagar você Eu tenho certeza Que vai Tu já viu A minha coruja Deixa eu te apresentar A minha coruja Bally Bally se apresenta É Tu gostou dessa? Ó Ele Errou ainda Toma essa Te acerta quatro vezes Essa porra Ó Down Deixei ele depressivo ainda E vai de novo Dark lord Good vibes O mundo tá acabando Sem problema Vamos ser positivos É Uau É Ele tá reduzindo Eu tô reduzindo A defesa dele Quatro vezes Isso realmente Parece um pouco roubado E agora A gente só Caga ele a pau Foda-se Duzentos É dando o dobro De dano Agora Foda-se Lucas Tu tá Postando Spoilers Da versão Light Eu não vou Ler Spoilers Da versão Light 400 Macas 400 Macas Por derrotar O Enviado Do 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 Impérios Impossível Eu não posso Perder É Tu não Tava Preparado Pra minha Coruja E pro meu Jesus Que ataca Quatro vezes Seguidas Foda-se Ah Pacoca Espere Nas suas Mãos Isso é o Testamento Sim Jesus A gente acabou De pegar ele Isso significa Que o Steel Jogará a versão Light Também Não 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 Mas é que Eu não quero Pra eu fazer O review Da versão Dark Eu não quero Eu quero fazer O review Só da versão Dark Tá ligado O que a versão Dark Me apresenta Eu não quero Saber a história Da Light Eu não quero Ter isso poluído Na minha cabeça O testamento Começa a brilhar Jesus Alguma coisa Está acontecendo Bom Você tem que relaxar Deixa o poder Deixa o poder Fluir Por você Jesus Poder Ah Raios Raios Negros De luz Saem De suas mãos Envolvendo Jesus Oh não O que eu fiz Jesus Digivolui Para Ultra Jesus É Esse é o Jesus Que eu tenho No meu jogo Meu Deus do céu O que está acontecendo O poder das sombras Uma vez Serviu Um aliado Dark Lord Agora Ele está dentro De mim Uau Fazer nada Falar com Jesus Procurar área Parece que tem Zero baús do tesouro E zero lugares estranhos Por aqui Ótimo Vamos voltar Para Lúcifer Ele deve saber Onde Jim está Ok Entraram pessoas aleatórias Que eu nunca vi No meu quarto Que eu faço Mija nelas Para demonstrar Para mostrar Dominância Falar com Jesus E sempre a solução Olha aqui Que bonito Esse nosso Jesus Agora Bem laranja Tá Agora eu posso Só ir embora Então Teleporte Vamos para Lúcifer Center Town É isso aí Tem um radar Agora Show de bola Por isso que a cara Dele é toda Fudidona A cara É uma antena Pera Deixa eu curar Tá todo mundo Bem Como é que tá O O bali tá bem Então tá Tá de boa Mas eu vou curar Todo mundo Só pra garantir Ah sim Vou dormir Rapidinho Aqui Já que foi Não se pode ver Se tem item Ou não Muito bom Eu posso ver Tipo aqui também Ah não Pera Era Search area Ok Nada de estranho Por aqui Só mais um dia Normal Entrou uma criança Que começou a me fazer Pergunta Eu quero ficar aqui Ele disse não Ok Estamos a salvo Eu vou pôr uma espécie de Jesus Se chama Doomhawks Essa é a versão final de Jesus Um dragão infernal Foda demais né Jesus Metal Cara Esse é o Jesus Metal Vamos falar com o Daddy Vamos falar com o Daddy Lucifer Vou falar com o meu papai É o meu papaizinho Olá papai Minha mãe não vai vir só um amigo aqui Sai do quarto Cinco famílias de vez Isso aí rapaziada Bora Bora aglomerar 20 pessoas em casa Foda-se Hum Pacoca Você voltou O Lord Light E o Dark Lord Sabiam Que tudo isso Iria acontecer Nenhuma surpresa Visto que eles podiam Viajar pelo tempo Jesus Metal É páreo Para o Creeper Metal Aí Hanna Não sei hein Não sei Acho que seria uma batalha De proporções épicas Agora mais uma vez O destino do mundo Está nas mãos De um Demikid Pacoca Os poderes Da sombra E da luz Foram Já foram Dos aliados Que estavam Com o Lord Light E o Dark Lord Desse Din diante Está em suas mãos O futuro Depende De você Demikids Vocês Demikids De nós Mas o Jin Ele Ele espera você Onde Lá Onde a sombra E a luz Se encontraram Pela primeira vez Ai meu Deus Esse Ai sim papai Pacoca O destino Dos nossos mundos Está em suas mãos O que você diz Para isso Eu vou salvar O mundo Eu salvo o mundo Para você Para papai Bem então O que mais Posso dizer Que a sorte Esteja com você Me deixe orgulhoso O lugar Onde a sombra E a luz Se encontraram Pela primeira vez É Elysium Que fica Oeste De Hidravil Ah só oeste De Hidravil Tá beleza Show de bola Vamos para Hidravil Então Lucifer é o Rusbando perfeito Assim Exatamente Eu não precisava Ter montado No Jesus Eu só gosto De fazer isso Vamos para Hidravil Onde está Hidravil Ela não Está Mais No mapa Onde é Que fica Hidravil Mesmo As duas Entidades Jesus E Creeper Algumas telas Antes da dungeon Final Eita porra E a gente ainda tem Mais uma hora Nessa live A gente vai terminar Esse jogo é hoje Eu não lembro Onde é Hidravil Está pronto Para zerar O jogo Eu nasci Para isso Tá pera Vamos ver Mapas Cadê Tem Hidravil Em algum lugar Aqui Não Se eu escrever Uma fanfic Pacoca X Lucifer Eu vou Para Horned Jail Sim Porque O Pacoca Tecnicamente É uma criança Se for Uma fanfic Dez anos No futuro Aí tudo bem Você está em DEM Eu sei que eu estou em DEM Mas onde é Que é Hidravil Pera aí Tá pera aí É DEM Wind Não Não é DEM Wind DEM Center Não Não Nenhuma dessas É Hidravil Redwood Malfuture Ah não Esse é no futuro Ah não Nem mais Hidravil Hidravil Frostview Polar Wastes Ace Base Ice Cave Não Não Sub level Que porra é essa Underground Socorro Valhalla Hidravil Tá aqui Hermit Ah aqui Tá Hidravil Tá Ah eu tenho que ir Para a torre Do Tá Tá Eu esqueci que Eu esqueci que Hidravil Era na Em Valhalla Era em Valhalla É tá Agora eu vazo daqui Shindon É você Meu Deus Hidravil Está em Valhalla Ah eu não vi que tu falou Ah Hidravil Está em Valhalla Eu não vi que tava Logo antes Logo acima Do que eu li Droga Obrigado Lucas Desculpa que eu não vi Ok Vamos sim Bora Peraí Eu preciso fazer isso Eu preciso montar em Jesus Toda vez Porte Hidravil Aí Ele falou Oeste Né Ok Ah gente É ainda tá Ainda tá sendo invadida Uau Essa invasão é Meio Lenta Né Tá Vamos Vamos descansar Aqui um pouquinho Que boca Eu tranquei a porta De a gente ter Tá de novo E o Mad Tá numa situação De apocalipse Zumbi Trancado no quarto Com as pessoas Tentando entrar Começa a derrubar A porta Você falou Oeste A versão light É com o segundo demônio A estrela aqui A versão light É pra Baby game For babies Né É a versão easy É pra cá Que eu venho Vanicom Não Não é set Options Cadê Valhalla Aqui Tá sim Eu desço E daí eu vou Pra oeste Avalon Chironog Ou Elysium Ah é pra Elysium Que eu vou Né É tá Tá Eu desço E daí eu vou Pra esquerda Show de bola Cara eu sinto Tanta dó de criança Que tem pai Antiquarentena É É Porque a criança Pega a porra Da doença E fica com Sequela Pro resto Da vida Porque o cara Não conseguia Ficar sem receber Visita em casa Foda-se Isso Isso é o bala Né Que daí as pessoas Que tão fazendo Quarentena Se fodem de graça Vou meter mais um A versão super tunada Do demônio Minotaur Só que Com O nome Guy Ah o Guy Aquele personagem Guy Que a gente Conheceu Dá pra acessar O mapa Ao apertar Start Mas eu aperto Start Pra abrir O menu Ah É o seu Aperto Select Ah Isso é revolucionário Meu Deus Vou botar uma máscara Pra sair do quarto Porque minha casa Virou uma festa Essa festa Virou uma festa E essa festa Vai virar um enterro Em algum momento Ok Isso era um leão X E agora um Pássaro Clérigo O que que tá acontecendo Onde eu estou Agora o Jesus Tá porrada Aquilo é um Gente Aqui é um Kiwi Verde Ou é um coco Eu não sei O que que mais São Esses bichos Socorro Pássaro da inquisição Ele vai me levar Pra uma cruzada É um Kiwi Com braços e pernas É exatamente A gente pode Recrutar isso aqui Vale Vale Tu consegue Recrutar ele Pra nós Não Não Ok Tomei um shock Burst De graça De graça Gasosa Morreu de graça Ali Ok Se eu queria saber Que eu vou dar Um chute Meu Deus do céu Ah Ok Vamos pra cá Ah E aqui a gente já tá Na cidade Avalon Vai para o norte Você vai encontrar A cidade De Elysium Ok Legal O que que vocês vendem Energy Cube Holy Orb Humana Sunday Revive Angel Wind Nada de útil Que eu já não tenha Tu é Dark Dust Holy Stamp Sandbox Lucky Chip Não sei o que que Lucky faz Então não vou comprar não Tem uns manequinhos aqui Posso pegar umas coisas de graça Aqui Tem amostra Amostra grátis Amostra grátis Não Demônios rebeldes Capturados São levados Para o castelo Do império Nunca mais são vistos Oh Oh no Castelo do império Guarda um dos Demônios mais poderosos Do império Estou ansioso Para conhecê-los Essa é a minha Essa é a minha Fala de Personagem de anime Tá foda-se Não importa Por nada disso Olá Império Domina Valhalla Com um punho de ferro Seria esperto em obedecer Ele não Quero saber disso aqui Também Ah glória Impérios Vida longa Impérios Vida longa Meu pau De óculos Tá vamos Ressuscitar A gasosa 1600 Para ressuscitar A gasosa Eu poderia gastar Tipo 60 Ressuscitando Ela com Jesus Mas agora Já foi Eu não preciso Mais de dinheiro Mas talvez Seria uma boa Tipo Recrutar uns bichos Mais fortes Porque eu estou vendo Que eu vou apanhar Desses Para onde eu vou agora? Para cima? Ah para cá Não Para aqui Para onde eu vim Para cá? Não Segredos 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 Secretos Aqui Para mim Sim Não Eu não posso ir Para o castelo do imperium Porque o cara Não deixa Para onde eu vou Então Jesus Elysium Toque Hype Olá Muitos nos trazem O lugar Seria como casa Para o Lord Light Dark Lord Uau Foda-se Esse cara Esse cara foi arruinado Depois de ele chegar Do imperium Não sei porquê Os Lord Light E Dark Lord Saíram E nos deixaram Aqui Porque eles não Não gostam de vocês Esse cara Está ficando velho Amores dizem que Eles escolheram Nos aparecer Para salvar o futuro Que profundo A torre do tempo Foi construída Com o Lord Light Dark Lord Deixaram Valhalla Espera aí Que eu perdi Muita coisa Que vocês falaram Então no ar Falta quase Todo ataque De dano duplo Eita caralho Porra Luck é bom Então né Deve ser por isso Que não dá Para treinar Luck Não fala isso Mad Não fala isso Tu não quer Tu não vai pegar Porra nenhuma Tu sabe Que isso Não ia resolver E só ia Te fuder mais E fuder Todo mundo Em volta de ti Ah Interessante Donkey Kong Dolinho O Dolinho Podia ser um demônio Nesse jogo 100% A gente já teve Um demônio Dolinho Ahn Depois de criar Valhalla Os dois ficaram aqui Essa é a casa Dele Essa é a casa Que eles dividiam Eu posso acordar mais Um poder latente Jesus Dano Vezo Oito Dragon Gate Magic Cross Eita porra Eu posso pegar Eu posso pegar os três Quais eu vou tirar Power drain Tira power drain Foda-se Magic cross Que que é isso? Hacklit Resurrect Isso precisa Isso precisa Tira isso Dragon gate Heal more All Whoa 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 Dark house Small damage Small damage Preciso de Big damage Big damage Isso aí Isso Essa casinha deles Esse Two bros Chilling a hot Já vi em algum lugar Era um vine Era um vine Hexlit Power drain Dark house Inúteis É Eu preciso Eu preciso Desse Big D Big damage Eita porra Oh Jin Peraí 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 Vamos lá Vamos lá Speed Speed Alto aumenta a chance de ter o primeiro turno em batalha É Isso Isso eu peguei Isso eu peguei Ah Vamos lá Jin É É aqui que tudo começou Pacoca Alina e a Amy estão É Bateram as botas Estão dormindo com os peixes Né É Eu sei Elas lutaram para o fim Até o fim Para salvar o mundo Elas lutaram Sem nenhum poder O Impérios e o seu exército Eles atacaram elas Eles não tiveram misericórdia Parem de reviver Parem de reviver esse momento Parem de ficar lembrando Que a Amy e a Hannah estão E a Lena estão mortas Não tu Hannah Hannah tu tá viva Tu tá bem Ah não Peraí Isso sou eu É Egoísmo e a missão Para dominar tudo Eu nunca vou Perdoar ele Pacoca Eu não vou descansar Até eu derrotar o Impérios Eu vou salvar Valhalla E o nosso mundo A Lena morreu Me levou junto Aparentemente É Foi tipo um Romeo e Julieta Certo Jim Conte comigo Ah olá Ah vocês só estão aqui agora Ah Lord Light Esses são as crianças Com os nossos poderes Sim Dark Lord Eu não sei Eu não sei Eu quero que o Lord Light Seja tipo Um cara tão chato Pra porra Sim Dark Lord Essas crianças Herdaram nosso legado Os poderes Da luz e das sombras Jim e Pacoca São crianças fortes Juntos Esses dois podem ter uma chance De salvar Valhalla Cara só Eles não estavam ali Pacoca O castelo do Impérios Está a oeste De Avalon Vamos nos encontrar Vamos nos encontrar lá Eu não sei Quem de nós vai chegar lá primeiro Mas seria sábio E ir preparados Adeus Tu não vai me apresentar O teu guia Ultimate lá A gente não vai Ok Era só Eu só vim pra cá Pra ter essa conversa Foi realmente só pra isso Quem foi o bastardo Que nomeou o filho de Pacoca É meu Eu não sei Quem é que fez isso Que doido Que eles botaram o nome Do personagem principal Desse jogo de Pacoca Né Posso ver se ele legalmente Mudou o nome pra Pacoca Ah eu achei que tinha Uma pousada aqui Mas não Eu estou errado Como sempre Esqueço Vale Nos leve para Avalon Pera Era pra Avalon Que a gente ia aqui né É Ok Tá Eu fui pro lugar certo Beleza Vamos descansar Que bom que eles não perguntam Se eu sou da resistência Eles só deixam eu dormir aqui A cada minuto As histórias desse jogo Mais dark Agora tu vai me deixar passar O Dolinho Ok Vamos lá Eu estou preparadíssimo Olá Ogro Ei Fique fora do meu caminho Pássaro Morrigan Me juje por favor Me desça Sarpa agora Vem Ei Deixa ele em paz Ogro Oh meu deus Ogro e Asmodeus Oh não Não um ogro e um Asmodeus Eu tenho mágica que ataca todo mundo Shock Blast Shock Blast Ataca os dois Porra vamos dali E o Jesus é bom de mágica Toma essa Eita porra Até que eles dão bastante dano Oh Oh Gasosa Não Oh não Gasosa Ok Tu vai dar um Rio Max Na gasosa Tu ataca Tem Aquadeus Meu Deus Tá Só dá porrada Só dá porrada nele Ah eles tem bastante Ah isso é um boss Ah ok Tem um membro secreto na área Antes da dungeon final Não sei se aplica a versão de dark Não sei se é um chapeleiro maluco na versão light Meu Deus Tá Já que é um boss Eu vou usar O meu Isso é oito vezes Eu ataco oito vezes É isso mesmo Eu ataco eles Eu ataco os dois oito vezes Pera Ah não Pera Isso é Isso está muito underpowered Não Eu acho que esses dois só são boss mesmo Isso aqui ataca eles oito vezes Ou tipo aumenta o meu dano oito vezes Ok Um A individual A individual Mas é oito vezes Então eu vou acertar cada um deles quatro vezes Ok tchau Tu disse underpowered É gente Eu estourei Tu comeu demais Pô cara Moderação Esse é o ataque mais overpowered do jogo Eu estou vendo Au Tá gente A gente acaba com ele só no pau Caindo no pau Vai Ele não tem mais tanta vida Vai gasosa Tu só tem que ser mais rápido que ele Ou nem precisa Ou Jesus da conta do recado Sai daqui Comparado com o meu time sim Ai desculpa Eu tenho o melhor time do jogo Uh Oh Morrigan Eita porra É um pássaro muito foda Morrigan Tu vai se chamar A gente já teve sprite né A gente já teve sprite Eu não sei se a gente já teve sprite Mas esse bicho tem muito cara de sprite Pra mim Geralmente dá pra dar mais de 200 de dano Caralho Mas aí ia ser muito fácil Morrigan Tu vai entrar pro time E é agora Inclusive Tá aqui já Não Tem que sumonar Morrigan Sumon Sprite Venha Sprite Sim Pode ir no Gasoso time Vai no É que tu é king né Então eu vou ter que te botar Ai foda-se Sumona gasosa Aqui embaixo Tá beleza Lindo Agora vamos dar um Hillmore All Foda-se Cura todo mundo Se não é a Morrigan que eu Agora eu percebi Por que eu tô com tanto calor O ventilador tá desligado Porra Liga essa merda Tô passando calor aqui De graça Ah Hein Ah essa cadeira é tão ruim Ah essa cadeira é tão ruim Ah nossa Bem melhor Minha mãe bateu na porta Bruno pode entrar E ficar quietinho Não Não Pena É porque Mãe Ninguém tá aqui A gente tá morrendo Apagando Tem uma história Isso tá bom Eu não tô achando Mãe Pois é Eita porra As vezes a gente tem que As vezes a gente tem que ser Meio pau no cu mesmo Assim As vezes precisa Infelizmente né Ah Tá É eu ia recurar A mana do Jesus Mana juice Toma suquinho Toma um suquinho Jesus Toma Toma suquinho Jesus Tá com Tá com Tá com Tá com Sede Tá passando Sede Ok E agora a gente vai Pra onde É pra sul Norte Ah mas É norte Tá Mas aqui eu tenho um item Mr. Wing Não sei que porra é essa Mas é meu agora Aham Ah oh não Eu preciso de outro agora Show de bola Ah não aguento mais ficar nessa casa Nessa situação É Essa agora vem a vantagem de morar sozinho Ah por mais que eu adoraria poder ver as pessoas que eu gosto Eu não sou obrigado a conviver com pessoas que eu não gosto Tem esse Tem esse aspecto também Que é uma parte bem boa Ahm O que que eu ia fazer Ah é Eu ia Jesus Dá uma cheirada Aqui Não pera Dá uma cheirada na área Dois baús de tesouro Zero strange sites Ok Dois baús de tesouro Onde eles poderiam estar Não ali Ah E aqui Tem alguma coisa aqui Quatro tesouros Isso é uma área só pra tesouros Eu achei que eu tinha que ir pro norte Eu não faço ideia Oh Batossoul Aquarobe Isso deve ser tudo pra fazer fusão né Pra pegar skill Oh Cheguei Chegamos gurizada É isso aí Essa é a área final do jogo Eu não sei pra onde eu tô indo Charme Dizendo essa Porque a minha mãe Me dói Porque decepciona Sim Sim Entendo É É foda também Quando As pessoas que a gente gosta muito Começam a fazer merda E daí a gente tem que falar Para as pessoas que a gente gosta Olha Você tá fazendo merda Eu também odeio falar Para os meus pais Que eles estão errados Sabe Mas precisa Eu não quero isso Isso não está bom E tal Puta merda Isso também A pessoa faz um bagulho Com carinha E as pessoas Cagando Isso é uma bosta Também Ah Olá Ah Isso vai ser um boss Grimly Dê-me 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 Ah Você não vai Ir mais Adiante Eu sou Grimly Windlord Do império Se defenda Estamos mais perto Do que nunca Em termos de amizade Essa área Afinal Ao mesmo tempo Não é Ah Legal Ah Para quem Encontrar com o império Para quem quiser Se encontrar com o império Você tem que me derrotar Bom Não seja por isso Ai meu Deus Ela tem uma foice gigante Ah Uau Deixa eu te apresentar O meu ataque Que ataca oito vezes Tu já conhece Esse ataque aqui Que ataca oito vezes Ah Uau Vai Sprite Boa Sprite Ai ai Agora a gente A gente descansa Por um tempo Espero que ela possa ter Esse apoio Pelo menos Seu É bom É bom É importante Ah Não acabou ainda Já foram quantos Gente Foi quantos Quem tá contando Quem tá contando Aí Acabou Ah Que ataque Absurdo Velho Ah Ela não vai morrer Com esses três ataques Eita porra Ainda bem que o baile Tem tanta vida Né gente Uh Mas agora vai Eita porra Eita porra Como que P deren Peneir Ainda Eita porra Existe É É É É É Que Nós, é importante, e o foda é que mesmo a gente passando, se todo mundo aqui passasse ano novo sozinho, a gente sabe que os casos de covid vão disparar ali na metade de janeiro. Vai ter ali um boom de casos de covid aqui no Brasil, porque o pessoal tá pouco se fudendo, vamos lotar as praias pra virada e foda-se, pra soltar fogos e caguei. Hum, nada mal, vá! Veja como você aguenta, veja se você aguenta o Impérios. Talvez eu vá. Ah, eu preciso curar todo mundo também, né? Mother, que é o charme. Eu tô com um sistema bem bom aqui, porque eu posso apanhar muito nas batalhas, mas... O Jesus, ele cura todo mundo, e daí eu só dou um suquinho pra ele e ele tá de boa, ele tá novo. Aí, ó. Novo! É que médio, aqui é... é Brasil, cara. Crime ocorre, nada acontece feijoada. Ah! Espere, Pacoca! Nesse momento que agradeço pro meu pai ser um cuzão que sumiu e minha mãe é quase chofer empregado na bairro dos meus irmãos. Esperem mesmo que ninguém faz um A por ela. É, nessas horas que eu... Eu agradeço que o único... O único problema que eu tenho com meus pais é eles votarem no Bolsonaro. Que fora isso, eu realmente não tenho do que reclamar, sabe? É uma merda. E que nem... Que nem o caso da Hannah, né? Nem pai tem, às vezes. Espere, Pacoca! Vem chefe à frente, Storys. Ah, tô preparado pra qualquer chefe que vier. Pacoca, o império deve estar... Subindo essas escadas. Ah, certo! Cê está pronto, Jim? Pela Amy e pela Lena. Cabe a nós dois salvar o nosso mundo e Valhalla. Estou tão pronto quanto eu jamais vou estar. Salve antes de entrar, ok. Era foda que muita gente nem pai tem quando tem a maioria é uma merda. Acontece, cara? Acontece? Por que que isso acontece tanto? Eu não sei dizer. Eu realmente não sei dizer. Se eu tivesse que... Ter uma teoria... É que são pessoas que não queriam ser pais. A Amy e a Lena se sacrificaram suas vidas para esse dia. Nós devemos derrotar impérios e salvar os dois mundos. Ah, bem, então. Vamos lá! Eu posso salvar antes? O Jim vai na frente. Vai lá, Jim. Que homem! Não, eu vou... Já vou. Eu vou usar o meu poder da luz contra o... As sombras do império. O outro é seu. Eu posso salvar antes? Eu não vou poder salvar antes, né? Ah, criança tola. Você realmente acredita que pode ganhar? Pacoca, você está desperdiçando seu tempo? Ah, você deve ser o tirano. O império de Valhalla. O que faz você pensar que você tem direito de... De... Reinar? Eu sou o Impérios. Preciso dizer mais. Meu Deus, o que está acontecendo com esse design? Empra? Empra. Olha esse boss final, gente. E a gente falando de abandono paterno no chat. Hype. Ah. Puta merda, Hanna. Ah, meu. Que raiva que me dá de gente assim, sério. O único... O único obrigação que tu tem... É cuidar dos teus filhos, tá ligado? É a única coisa que tu tem que fazer. Sei lá, os Demikids sempre acabam tocando em um assunto assim. É o que vai ver, porque Demikids não é muito interessante. Aí a gente tem bastante espaço para discussões. Você vai ter uma surpresa logo, logo, Estel. Oba! Eu adoro surpresas. Tá, vamos... Espera aí, vamos... Qual é o que diminui o ataque dele? Vamos começar, então. É, vamos começar diminuindo a... A acurácia dele. E aqui a gente dá uma porrada nele. Glow Max. Au! Au, isso deu bastante dano. Kaiser Fang, vai! Agora tu vai errar todos os teus ataques. Foda-se! Uh! Live de Demikids é terapia em grupo. É, gente. Contem... Me contem os problemas de vocês e eu vou dar conselhos ruins. Ok. Agora a gente... Dá um real more aqui. Vamos... Ok. Não matou o Jesus. Ótimo. Ah, isso não curou tanto quanto eu achei que ia. Tá, Jesus. Vai lá. Mete um... Mete outro desses aí, que foi bom. Isso aí foi bom. Seu starter é tipo Dark, ele é tipo Dark. Ah! Ele usa um ataque light mais forte que não seja multi-hit. Ah, tá. Ok. Os dois dão super efetivo um no outro, é isso. Tá, já era. Já era. Acabou. Acabou. Ele pode dar two-shot no seu starter. Lindo. Easy game. Boss final. Fácil demais. É, não. Não pode ser. Você percebe o que acabou de fazer, criança? Você privou o mundo de ter a mim? Ele só vai embora. Ah, Pacoca. Eles fugiram para... O lugar onde a sombra e a luz se encontram. Vamos cada um... Espera. Vamos cada um enfrentar o nosso oposto. Você vai para... Você vai contra o que tem o poder da luz. Eu vou contra o poder das sombras. Não me pergunte por que eu tenho a sensação de que é para ser assim. Ok. E aí? E aí? E aí? Eu lembro de quando eu disse que essa é a área final e mesmo tempo não é. Ainda tem mais uma área que é a continuação. Ah, ok. Ok. Vamos lá. Eu sempre ajudo meus pais e volto com um Jesus mais fodão ainda. Daí ela você está perdendo tudo. Vamos curar todo mundo. Aham. E vamos dar um suquinho para o Jesus de novo. Toma um suquinho. Toma um suquinho, Jesus. Toma um suquinho. Bebe. 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 Seja feliz. Vamos salvar. Né? É bom salvar. Boa. Ah, isso é uma área com bichos também. Time Rift. A gente está dentro de uma fenda do tempo. Uou. A gente não vai ver nenhum bicho dessa área. A gente não vai ver nenhum bicho dessa área. Eu não sei se tem bicho, mas a gente não vai ver. Me enfrente como um Imperius. Poder é justiça, hum? Os forges deveriam... Deveriam reinar sobre os fracos. E você não é diferente? Seus próprios poderes te colocam acima do padrão. Acho que eu quero ser padrãozinho, é isso? Que porra é essa? Um obelisco. Oh! Graças a você, eu tenho uma abundância de tempo e vidas para me alimentar. Tempo e vidas para se alimentar? Ah, o que é essa loucura que você está falando? Quem é você? O que você quer? Tudo? Eu preciso fazer essa cara para fazer essa voz. Eu quero tudo. Eu tenho fome de tempo. Eu tenho fome de espaço. Eu tenho fome de destruição. É, parece que você é um cara que eu vou tomar uma breja. Por que você me odeia? Calma, cara. Eu acabei de te conhecer. Eu acabei de falar que tu parece gente boa. Você é um dos que me criou, Aron. Aron. Plural. Eu nasci dos poderes que criaram Valhalla. Ah, do Lord Light e do Dark Lord. Os poderes que criaram os mundos. Criaram Armageddon. Quem? Da onde tu tirou Armageddon? O quê? Mesmo assim, os meus poderes são feitos para proteger os mundos. Se isso significa que eu tenho que destruir você, eu vou. Você está dando a voz do Plankton para ele. Eu quero a fórmula do Siri Cascudo. A fórmula do hambúrguer de Siri. Como você quiser, Bob Esponja. Meu Deus, o que está acontecendo? Ele absorveu? A gente vai lutar só com essa porra? Ok. O troço é tão grande que tem que fazer um tilt para mostrar tudo? Ok, vamos lá. Vamos fazer a mesma estratégia. Toma essa. Easy. Aí ele... Eu notei que ele não tem vida. Eu notei que não está aparecendo uma barra de vida em lugar nenhum. Legal. Desculpa, eu vou tornar o chat nesse momento, mas não consegui me sentir bem. Eu já... Acho que... Ele errou. Acho que a maioria das pessoas está nessa mesma vibe. Está tudo uma merda. Ah, porra. Agora eu fiquei triste que eu não posso recrutar ele. Hoje eu faço piada com essa situação. É, que bom que a situação já parece estar mais de boa. Pelo menos contigo. Continua sendo uma merda, mas que bom que já está um pouquinho melhor, pelo menos. Mas eu dou um plot de Vice que só é elaborado na continuação que nunca saiu do Japão. Buka Vice Fire. Ok. O único chefe com música única. Ah, é verdade. Ele está com uma música diferente. Ele vai continuar errando todos os ataques. Ele vai errar tudo. Errar tudo. Eu não sei o quanto eu posso diminuir a acurácia dele, mas ele vai errar tudo. Ele não vai botar um dedo em mim. Aí, ó. Au. Ok. Que bom que você errou, Jesus. Ai, vai de novo. Ah, ok. Au. Hum. Au. Tá. Eu queria... Quer saber? Eu vou usar a skill com Jesus e daí eu uso um item com o Bally. Qual é a coisa que recupera a vida de todo mundo mesmo? Power Burger. Ah, aqui. Holy Orb. Recupera a vida cheia. Hype demais. Nenhum outro chefe importante à história tem música apropriada. Au. Escute, agora não tive tempo suficiente para superar. Quando a gente piora muito nada. Eu ia me irritar com isso. Mas tudo bem. Quando a gente estraga prazeres. Quando, na verdade, eu só quero fazer o que é certo. O que eu vou te dizer, man? Ah. Ah, ele tem braços agora. Ah, gente. Ele tem braços agora, tá? Gente, ó. Só pra avisar. Ele tem braços agora. Eu vou continuar usando Kaiser Fang. Os ataques multi-hit quebram ele completamente. Então vamos falar sobre coisa boa. Vamos falar sobre goiabada. Bah. E pior que goiabada é bem bom. Como é essa? Você não vai... Não vai me encostar. Você não vai me encostar. Mas o Jesus meio que tá com pouca vida agora. Usa Holy Orb de novo. Ok. Que bom que tu vai primeiro, Bali. Ainda bem que o Bali é bem ligeiro. Ele erra bem rápido. Ah, ele tem bracinhos também. Ele tá louvando a Deus. Tá louvando Jesus. Tá louvando a Deus. É, exatamente. É, acho que todos concordamos que goiaba é bom, né? Mas é tipo... Adoro que a gente... Ninguém tava discordando de nada até agora. É só, tipo... As pessoas são muito egoístas. E daí quando tu fala pra elas que elas tão fazendo merda. E elas te acham o estraga-prazeres. E o rabugento da situação. Vou confessar meus pecados. Nunca comi goiaba. Eu também nunca comi goiaba. Eu só comi goiabada. E goiabada eu acho bem bom. Então... Eu acho que goiaba seria bom. Eu só tenho um pouquinho de preconceito com goiaba por causa de Chico Bento. Que o... O Chico Bento, ele mordia as goiabas e daí tinha bicho dentro. E daí eu ficava tipo... Eu não quero comer goiaba com bicho dentro. Aí eu nunca comi goiaba. Ele é de goiaba é a melhor coisa do mundo. Argumentos na internet realmente provam o quão estúpido o ser humano é. 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 Eles não fazem questão de esconder muito, né? Ah, dá um hambúrguer pro Jesus. Foda-se. Power Burger. Yeah. Isso é menos vida do que eu esperava. Au. Chico Bento é aquele protagonista de anime que estica, né? Oh, outra forma. Eita, porra. Meu Deus do céu. Quantas formas o bicho tem? Goiaba branca tem muito bicho, mas a vermelha é bem de boa. Ah. Perdão que esses dois tem chapéu de palha. Eu vi o chefe final épico de três formas, né? Bem épico. Eu não tô fazendo nada. Eu só tô usando o Holy Orb e mordendo ele. Estão chato de goiaba. Falar de goiaba é mais interessante do que essa porra, velho. Essa é um bicho gigante. Foda-se. Caguei. Sabe? Caguei. Eu tenho o Jesus, que ataca infinitamente, e o Bali, que é imortal. Eu não tenho como perder. E aí, o céu, esse boss é o Mickey. Olha, o Mickey é mais interessante, pelo menos. Não, Bali, pode atacar. Pode atacar. Você não tá dando tanto dano nessa quanto o Jesus, mas pode continuar atacando. Ei, Demi, o céu, como vai aí, Matheus? Esse chefe é a definição de vilão de Shonen. Tem 392 formas. Mas, tipo, o fundo não é nem animado, sabe? Tá ligado? O fundo não é nem animado. Kaiser Fang. Usa outra Holy Orb. Eu tenho 13. Eu tenho 13 Holy Orb ainda. Caguei. Três formas pra cada parte. Parece um personagem de Mirai e Mickey. Eu não sei o que que é isso. Mas, concordo. Ah, de novo? Ah, ele voltou pra essa. Ah, ele volta pra forma anterior. Eu achei que aquela era a última forma. O fundo não precisa ser animado pra ter um chefe final bom. É, mas esse... Esse não é o caso. Eu acho que ele poderia até... Essa batalha poderia se beneficiar. Ainda bem que você não tá usando mágica. Por quê? Ele reflete mágica? Ele é imune à mágica? Au! O que roupa azul quer dizer na virada do ano? Quer dizer que eu vou ter que lavar uma roupa azul amanhã. Ah, me deu de novo. De volta pra essa. Ele não quer voltar pra primeira forma. Ele tá encabulado. Ele gosta mais dessas. Ah, não. Ele voltou. De novo. Olha, voltou pra primeira. Vai de novo. São o Liorbi. Ah. Que bom que eu não usei nenhum status. Eu editaria mais, só que o Estel cortou meu salário. Ah, muito bom, Relágio Super Saiu. Ah, muito obrigado, Matheus. A parte do... A primeira metade é a do Média. A segunda metade é a minha. Eu acho que a metade do Média ficou melhor. E tem magia que reflete o ataque mágico. Ah, pode crer. Pode crer. O ataque refletido dói mais do que o ataque do chefe. Eita porra. É isso, foi um crítico. Toma essa. 29 de dan... Ah, acabou? Acabou? Acho que acabou. Acabou. Essa coruja desse... Sim, é o Bali. Ah, ele cancelou a perda de Akuraça. Tá, pode crer. Ah, ganhamos, gente. Ganha... Esse é o boss final. Ahn... Baiacuz no chat pelo boss final? Eu fiquei bem ocupado contra aquele test, mas depois fiquei ensinado pra fazer. Que é me recontratar. Cara, eu não... Eu não editei o segundo highlight ainda, se tu quiser pegar. Esse não é o fim. Porque o poder que me criou ainda existe. É um ciclo de destruição que não tem fim. Demikid. Nos encontraremos de novo. Tá, vai. Explode. Explode, foda-se. Seria da hora se desse pra recortar esse último chefe. Vamos fazer todo o highlight metade, metade. Ah, bom trabalho, Pacoca. Talvez você não tenha percebido, mas você é um herói. Mas nada demais, cara. Tu só salvou o mundo, né? Então, de boa. Ah, Jim, tu pode se teletransportar? Ah, sua jornada foi uma longa jornada. E ela foi muito dura também. Foi uma jornada longa pelo tempo e espaço. Graças a você, Valhalla e o seu mundo estão a salvos da destruição. A sua fé no seu poder te trouxe até aqui. Peguei esse cartazão. Estéopare? Até quando você quer mandar e mudar minha vida? Não escolha nada até eu explicar o que cada escolha significa. Ah, é agora a parte do New Game Plus e tal. Tá. É hora de eu recompensar você pelo seu sacrifício. O que você deseja? Me diga o que você quer. Mais aventura. Descansar em recuperação. Rebirth. Ah, eu acho que não é Rebirth. Né? Eu imagino que é More Adventure. Né? A gente segue jogando nessa... Aqui, onde a gente tá. É isso? Eu quero renascer. É. 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 Eu queria renascer daqui a tipo uns 100 anos. Quando já tiver todo mundo morto. Alô, Lucas? O Lucas foi embora? Eu imagino que seja More Adventure. Porque o eu criança de 10 anos deve ter escolhido esse primeiro, sem ler o que era. E daí eu continuei jogando. Créditos e pós-jogo. Só créditos. 3 New Game Plus. Tá, então é o More Adventure, né? Pra gente ir pro pós-jogo. Eu vou acreditar que é isso. Mais aventura. Eu quero mais aventura. A aventura nunca para. E a gente tem que ir rápido para ela. Ah, muito bem. Considere isso feito, cara. Mas nem se preocupa. É de boa pra mim. Nem esquenta, cara. Você vai ficar onde você está por ao menos um momento. E depois é só curtição, meu fera. Ah, olá. Ah, oi, Helena. Oi, Amy. Ah, Jim, olhe. Ali. Ah, é a Helena e a Amy. Ah, os lords da luz e das sombras devem ter trazido elas de volta do... Da stream... Do rio do tempo. Pacoque, Jim. Obrigado. Obrigado a vocês dois. Nós estamos de volta. E nós definitivamente estamos aqui pra ficar. Yeah. Nós definitivamente não morremos e não vamos morrer de novo. Definitivamente. Não fique tão surpreso. Depois de tudo que nós passamos, nós merecemos um pequeno milagre. Sim, velho. A gente está com o Jesus no time, cara. Como é que não vai ter milagre aqui nessa porra? Ah, uau. Todos reunidos de novo. Como se nada estivesse acontecendo. Sim, agora a Hanna pode ficar feliz. Não era a minha intenção voltar pra ver esse jogo. Eu disse que era um Deus Ex Machina. Vem, crianças. O futuro é de vocês. Confie nos seus poderes e ele vai ficar de boa. Que nem eu estou de boa o tempo todo. Crédito, senhoras e senhores. É crédito. Olha que maravilha. Terminamos, DM Kids. Live até uma da manhã. Bora. É, vamos. Vamos ficar assistindo o saltbats até meia-noite. Olha só esses créditos, cara. Que belos créditos. No final do jogo, tem um monte de climático, ué. Isso é muito estranho. Tá, gente. Eu vou aproveitar que está passando os créditos. Que eu preciso muito mijar. Então, eu vou mijar. Vocês aproveitem os créditos. E conversem sobre goiaba. Sei lá. Pessoal, eu já... Eu já volto. E conversem sobre goiaba. A CIDADE NO BRASIL 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 A DIGRE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL são um anfios, arroz, gaiborg, lepraque, é uma lâmpada, perfeito, ataque gun, guard gun, magic gun, eu só ganhei chiclete, eu ganhei chiclete, eu não ganhei um demônio, eu achei que, não, 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 pera aí, não vamos, não vamos tão depressa pro buraco profundo, eu posso fazer outro quiz, olha, eu registrei 50, quantos eu registrei, 47, droga, por 3, gente, como é o fim de ano, será que o Bart meia pra gente? Bah, eu não sei, eu ia ter que tentar convencer ele, vamos ver, vamos ver se eu consigo convencer ele, Bart, tu quer falar? Tu quer falar com o pessoal? Tu quer dizer alguma coisa, uma mensagem de final de ano pra eles? não, tá tímido, né, tá tímido, ele tá tomando banho agora, agora é hora do banho, aperta ele até ele me ar, às vezes a gente entra no buraco profundo por acidente, é verdade, Eric, acontece, ups, ups, tô no buraco profundo, Ah, o buraco profundo é aqui na... Ah, eu tô aqui no coisa do Lucifer, do papai Lucifer, será que o papai Lucifer tá orgulhoso de mim? Papai? Papai, tu tá orgulhoso de mim? Hum, Pacoca, o que você está fazendo aqui? Volte depois que você aliou o Zebul no buraco profundo? Parece que eu... Tá certo, papai, é minha próxima... Papai me deu minha próxima missão! Explorar o buraco... Vou explorar o buraco profundo do Lucifer! Mas eu acho que a gente pode, talvez, fazer o post-game na próxima live, o que vocês acham? Lucas, quanto tempo? Tu acha que dá, tipo, duas horas de post-game? Live até a virada Mad, tu quer mais... Tu quer outra live de 5 horas? élix걸, por favor, por favor, por favor, por favor... Eu tô muito longe daquela escola do começo... É, eu tô uns teleportes de distância, na verdade... Faz uma pausa pra comer e volta. Meu Deus. A personagem começa acesso imediato ao Lucifer após terminar o EWEL, o Lucifer é um pouquinho mais exigente nessa versão, pelo aviso, então eu tenho que recortar o Zebul. Eu perdi interesse no jogo depois de terminar, haha, parece cansado, acho que deveria fazer live até a virada, ah, obrigado Eric, só sei que tem uns chefes extras aí, é, eu sei que, eu sei dos chefes extras, será que dá mais de uma hora, não deve dar mais de uma hora né, é só o buraco profundo, é só o buraco profundo, o quão longo pode ser, de map, ok, ah, não, oh não, são seis andares, são seis andares, gente, ai, vai ser um labirinto essa porra, é sério, é isso mesmo que eu estou vendo com os meus dois olhinhos, e é só uns anjos do ensino médio aqui, ah, meu Deus, ah, eu ainda tô com um dano do boss final, legal, você pode ir pra orde, pra sala da orgia, pra conseguir três demônios chefes, eles, eles provavelmente iam me ajudar aqui no buraco profundo, ah, ué, isso dá bastante dano, é isso, esse cara dá bastante dano, é, então eu vou, eu vou, eu vou sair do buraco profundo, gente, eu vou sair do buraco profundo, eu acho que a gente pode passar, tipo, uma hora aqui dentro, real, ah, aqui é a entrada, ok, conveniente, ah, vamos para a sala da orgia, vamos, vamos para a sala da orgia, as time maidens podem, podem ser úteis, é aqui, né, é, vamos lá, Jesus, com licença, papai? Oh, Jesus, olá, time maidens, vocês têm zap? Olá, verdânio, eu sou o verdânio, guardião do presente, esse momento do passado, falo com vocês, na ordem que o tempo flui do passado para o futuro, ok, tu é do passado, não, tu é do futuro, ok, tu é do passado, parece que o ano passou, na ordem que o tempo flui do passado é do passado para o futuro, nós iremos estar certo, ok, 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 sou o urd, guardião do passado, 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 presente, futuro, ah, passado, ah, agora a urd se uniu, uh, a urd é bem forte, qual vem seu nome da urd? Ah, não, será que elas também vêm com essa prescura aqui na superna versão LED? É, tá, ahn, porra, a gente tem três bebidas agora, ahn, 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 tu vai ser a Fanta, vai ser a Fanta. Vai ser a Fanta. A live vai continuar então ou não? Eu acho que não Mad, acho que não, acho que vou encerrar depois da gente recrutar as três aqui, e daí semana que vem a gente explora o buraco profundo. Qual é o refri do momento Qual é o refri do momento, gurizada Tem Belps já Belps Perdão Aqui em Minas tem um refri Que chama Zap, é isso aí Muito obrigado, Zé L Vai ser Zap Bepsi Ok, Scudio E agora qual é o refri do futuro Ah, é bem vermelha Massa, eu gostei da foice dela Dolly A gente já A gente teve o Dolinho A gente teve o Dolinho O negócio de... Cabe Dr. Pepper? Será? Dr. Pepper Isso aí Barriguinha mole Não cabe, Mad Tem oito Oito caracteres Tubaina 2 Aí eu vou com o primeiro refri vermelho Que não é coca Que me deu na cabeça Ok, temos as Time Maidens Ótimo Ahn Agora Elas vão ser úteis no buraco profundo Eu acho Eu sinto Sinto que elas vão ajudar bastante Aí eu também tenho um tempinho Pra... Pra treinar o Bali Mas Lembra da Tubaina? Lembro Como eu poderia esquecer da Tubaina? A Tubaina me salvou no começo do jogo Um pouco Um curta pra bem mole É Dr. Pepper Já era Já era Aí eu posso me teleportar aqui Teleport Center Town Que eu tô com preguiça Se tiver um demônio vaca Chama ele de Tirol Tá bom Beleza Hello Ok Ah, agora eu tenho 50 demônios Agora eu posso Agora eu posso falar com O... O gafanhoto lá Pra você Dr. Pepper Pra nós é bem mole Acho que o único chefe Que não tem como recrutar É o chefe final Chefe Todos os outros Eu posso voltar e recrutar Joia O que eu ia fazer? Ah é Ahn Access on Qual delas é melhor? Essa aqui Tá Essa é mais rápida Mas isso aqui tem mais ataque E mais mágica Essa aqui é só pior Ok Vai ser Vai ser a Zap Vai ser a Zap No lugar do Sprite Na real Não tem por que eu não Não Chamar as três Né Realmente não tem por que eu não fazer isso Ok O Sprite vai Atrás do Bali Ah Ele é Classic King Ok Então o Tang Vai atrás do Bali Não no lugar do Bali Não 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 Aí a gente A gente errou Bali é insubstituível Tá Aquela Essa posição é vitalícia dele Tem que tu tinha que ir Embaixo do Bali Aqui No lugar da lama Ó É lugar Gente Aí quer saber A gente só Arrange aqui Põe a gasosa Mais pra frente Joia Pra encerrar o ano Funde o Bali Isso não vai acontecer Mad Por que que tu acha Que eu faria isso O que que dá Se funde elas Boa pergunta Excelente pergunta Eric Vamos fundir Vamos fundir Zap E Fanta Baby Só continua Zap Eu acho que os boss Não vai dar pra fundir Não Eu acho que tem como Recortar elas Pera Dá pra recortar o penúltimo Chefe Eu acho Oh Isso é a parte De uma corrente fluência Podiam fazer um remake Desse jogo Meu Deus Dependendo da ordem Que você fala Com ela Você ganha um demônio Que é a fusão Das três Meu Deus Ah Pode crer Pode crer Ela vai ver se estende Sem você perceber Então tá gente Eu acho que Acho que a gente Encerra por aqui Então Vamos fundir Umas relíquias Random Não espere muito Ah então eu não quero Ah random de novo Eu quero uma diferenciada Pra encerrar a live Saltbats até a virada Eu falei Eu falei E a gente ia assistir Saltbats até Até a meia noite Mas não Era brincadeira Tá gente Agora tá A gente foi de mal a pior Com essas Essas relíquias Great Fusion Oh agora sim Funde esses aí Saltbats Saltbats é um É uma live Eita caralho Dragonzom Eita porra Essa aí é boa mesmo Saltbats é uma É uma live Que fica rolando Que é um Jogo de luta Tipo Street Fighter Só que é com Muitos 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 Personagens Muito aleatórios E daí Tu começa com Dinheiro E tu pode Tu vai apostando Em qual personagem Tu acha que vai ganhar Daí se o teu personagem Ganha Tu ganha o dinheiro Da aposta Se ele perder Tu perde E é só isso É só ficar É rinha de galo Basicamente Você pegou um dragão Zumbi É um Dragonzom Ah meu Esse Dragonzom É um nome tão bom Que eu não quero nem trocar Você precisou de uma alma De dragão Para reviver Esse demônio Mas a gente tem que dar um nome Para o Dragonzom Dragonzom Aaaaaaah Sufixo para demônio Zumbi Entendi Ah Eu vou dar o nome dela De Polar Porque eu lembrei As Polar Que eu tenho Na jogadora Polar Ok Ok Show de bola Bemole 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 Ah não tem zumbi Tá Foda-se Dragonzom Grandom Tá Gente Eu vou Eu vou encerrar A live Por aqui Tá Porque Já deu duas horas E eu acho que O buraco profundo Vai ser mais longo Do que A gente imagina Então eu acho Melhor ir parando Por aqui E daí Semana que vem A gente encerra Definitivamente Demikids Encerrar a live é bobo Então parece que eu sou bobo Gente Ah Não É isso Então tá gente Muito obrigado Por terem vindo Muito obrigado Todo mundo Que participou Do chat Feliz ano novo Adiantado Lucas Feliz ano novo Pra todo mundo Ah A gente A gente espera Que 2021 Seja Seja melhor Né Eu acho Que vai ser Ah é Battle.net Na próxima live É verdade A gente tem que descobrir Como é que vai Isso aí Ah A gente espera Que seja melhor Eu acho Que vai ser A mesma merda Mas Sei lá Vamos Positividade Gente É Isso aí Então tá gente Uma boa noite A todos Deixa eu Já ligar Deixa eu tirar o som Do jogo Aqui Já vou ligar A nossa musiquinha De sempre Ok Então É isso gente Muito obrigado De novo A todo mundo Que veio assistir A todo mundo Que participou No chat E Até amanhã Gente Amanhã tem Amanhã tem live Inclusive A gente tem que descobrir O que que a gente vai A gente tem que decidir O que que a gente vai jogar Feliz ano novo Gente Insta Feliz ano novo Matheus Muito obrigado Então tá gente Até amanhã Amanhã é a live Que todo mundo joga junto Não se esqueçam A gente decide No discord O que que a gente vai jogar Vocês já demonstraram Interesse em Don't Starve Together Eu tô entre Pokémon Showdown E Don't Starve Together Vamos ver O que 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 a gente decide No No discord Então O que que a maioria preferir Eu pilho qualquer um dos dois Tô por vocês O novo gaúcho É o mesmo que o normal Não cara A gente Aqui a gente tem que Tá totalmente Pilchado De 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 galocha E bombacha E chapéu Com as nossas Cuias na mão Pra receber o ano novo Que vem Pra Pra ter muito chimarrão No próximo Pra receber o ano Com muito chimarrão Pra Dar boa sorte E agora Eu vou ter que Botar A roupa Né Que é Obrigatório Tu é preso Se tu não Se tu não faz Ah Mano Feliz ano novo Pro baixo Também Ele não Ele não Tá aqui agora Mas eu mando Pode deixar Então tá gente Uma boa noite Um beijo E Até amanhã Feliz ano novo Tudo bom Tchau 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 Tchau, tchau.